Nazaré, as obras de restauração do Monumento Jesus de Nazaré seguem em ritmo acelerado. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Continua as obras de restauração do Monumento Jesus de Nazaré, muito importante para a terra morena. Em visita ao monumento presenciamos que o contrapiso, pintura e outras intervenções estão em andamento, e nessa primeira etapa da restauração. O Monumento Jesus de Nazaré é uma obra de arte medindo 15 metros de altura e foi um dos marcos dos 150 anos de emancipação política da cidade de Nazaré. Foi construído em meados do ano de 1999, no primeiro governo do então prefeito doutor Clóvis Figueiredo Souza, autor do brilhante projeto. A obra, de autoria do artista plástico Félix Sampaio, é uma imagem de Jesus de braços aberto saudando toda a cidade, e sua construção levou, aproximadamente, média de um ano. Além dos 15 metros de altura, a estátua mede 4,60 metros de largura, 3,80 metros de profundidade e 9,20 metros de envergadura, distância entre as mãos, utilizando a técnica com gel e pó de mármore. Além da beleza arquitetônica do Jesus de Nazaré, o que também chama a atenção é todo o trajeto na subida até o monumento, com diversas obras que representam a Via Cruzes vivida por Jesus Cristo. A prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto não mede esforços para revitalizar pontos turísticos importantes da terra morena e conta com o apoio de toda a sua equipe de diversas secretarias, empenhadas nessa importante restauração. Prefeitura Municipal de Nazaré governa uma nova história de trabalho. Informe NASA News.